Oi pessoal, tudo certo? Eu me chamo Juliane, faço parte do grupo de estudo em propriedade intelectual da Liga Pernambucana de Direito Digital e hoje eu quero conversar com vocês sobre aulas online e propriedade intelectual. Bom, as aulas online tiveram um boom esse ano por motivos óbvios e apesar dessa modalidade representar algumas vantagens para algumas pessoas, a gente precisa observar certas questões. Primeiro, as aulas online só podem ser gravadas se o professor autorizar, de modo contrário, essa gravação não pode acontecer. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que qualquer conteúdo externalizado, ou seja, fixado no suporte físico ou eletrônico, pode estar protegido por direitos autorais, então a gente não pode fazer o que a gente vai entender com esse conteúdo. Primeiro, esse conteúdo da aula ele tem a finalidade de ensino, né, de estudo. Você não pode desviar essa finalidade sob pena de estar ofendendo direitos de propriedade intelectual. Se você quiser compartilhar esse conteúdo, publicar em redes sociais, por exemplo, pegar uma aula, gravar e disponibilizar ela no YouTube, você também precisa da autorização do professor para isso. E ainda que haja essa autorização, você precisa indicar a autoria daquele conteúdo, ou seja, dizer quem foi que fez aquele conteúdo. Você não pode utilizar aquele conteúdo como se fosse seu. Se você fizer essa publicação de forma indevida, né, você pode, além da retirada, do pedido de retirada desse conteúdo do ar, né, de onde é que você tenha colocado, publicado, compartilhado.